Olha aí, meu povo, povo, meus queridos e amigos, eu estou aqui, ó, pegando aqui um rapaz que corta capim. Eu comprei um cortador de arroz para me cortar o capim. Aí, olha como Deus é bom. Tá vendo aí? Ó, ele veio cortar capim e me deu. Então, não precisa, deu, velha, está cortando capim de cortador de arroz, né? Olha o que Deus faz, já sequinho para mim botar nas pitaias. Olha aí. Olha aí. Aí eu estou ensacando, minha nora já vem pegar e ele vai passar lá em cima. Aí ele corta aí, ele vai cortar lá, ó, lá em cima, para o cavalo. Ele falou que para o cavalo tem que ser verde. O cavalo tem que ser verde. Eu vou ver se eu mostro vocês aqui em um momento. Vamos ali, meu povo. Espero que vocês verem, né? Deus é maravilhoso comigo. Não sei nem se cortar. Ele vai cortar lá em cima e vai rolar para baixo. Aqui o caminhão pega para cavalo. Isso aqui vai economizar o vento de coro. Caiu até o negócio ali. O vento derrubou. Ai, pessoal, aí, desculpa. O vento caiu. Caiu, meu povo. Desculpa aí, o vento jogou vocês no chão. Esse aqui eu estou pegando porque não serve para o cavalo. Aí ele corta lá no alto do morro e rola cá para baixo. Aí, aqui ele montou para mim, ó. Gente boa. E olha que nem a escrito, hein? Falou para mim apanhar à vontade. Mas várias pessoas apanham, pegam. Melhor ativando aí. Escuta um barulhinho de carro aí. E aí Escuta um barulhinho de carro aí. Carro aí. Escuta um barulhinho de carro aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, tô cansada, mas é isso aí, é aquilo que vocês viram aí.